DJ Rio do Marlé Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga É rapariga É rapariga É rapariga Tem uma irmã, uma rapariga E uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê É pam-pam-pam Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê-tchê-tchê É rapariga 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 É rapariga É rapariga É rapariga O nome dele é Disulago Rei do Baião Chupa que é sucesso A pisadinha diferente É sucesso Pode vir desse medo que hoje vai dar bom Deixa eu ver a galera, eu já liguei o som A cerveja tá pela dia, hoje dia tão no grau No sítio do vaqueiro, ninguém faça mal É taxa, separe então É taxa, separe então As meninas de pequeno embalançando o rabitão É taxa, separe então É taxa, separe então As meninas de pequeno embalançando O no sítio, o no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem O no sítio, o no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem É taxa, separe então É taxa, separe então A próxima empresa é você E hoje vai dar bom Eu chamei a galera, eu já liguei o som A cerveja tá gelada e a verdinha tão no grau No sítio do vaqueiro, ninguém faça mal É taxa, separe então É taxa, separe então As meninas de pequeno embalançando o rabitão É taxa, separe então As meninas de pequeno embalançando o rabitão O no sítio, o no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem O no sítio, o no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem O no sítio, o no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem O no sítio, o no sítio do vaqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bem Essa é sozão, viu? Essa vai pra todos, nós netinhos! Era morador do sertão, marca de galo na mão lá do interior Mas saiu da cidade, procurou melhoras, encontrou o amor Com a morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa que acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar daí no seu amor E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistindo horror E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistindo horror Era morador do sertão, marca de galo na mão lá do interior Mas saiu da cidade, procurou melhoras, encontrou o amor Uma morena dos cabelos grandes, com a estrutura dessa que acabou com o homem Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar daí no seu amor E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistindo horror E o matuto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você contra o nosso amor, não se preocupe, nega, desistindo horror Agora tecladista, testa! Um rei do baiano! Mais um rei do sol! Meu parceiro, áudio do Torralinho, obrigado pelo carinho! Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar a mão do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Mas o sucesso é de som Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ele nasceu no interior, a dancenha do momento Todo mundo dói, todo mundo tá fazendo Ele nasceu no interior, a dancenha do momento Todo mundo dói, todo mundo tá fazendo Eu coloco uma mão e bate, eu tô na cabecinha Balança, balança ao som da pesadinha Eu coloco uma mão e bate, eu tô na cabecinha Balança, balança ao som da pesadinha Eu disse tchau, 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 tchau Vou tocar, tocar, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau Vou tocar, tocar, tocar o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau Vou tocar, tocar, tocar o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro para dançar Joga água no terreiro, capoeira levantou A dancinha do momento, todo mundo dói, todo mundo tá fazendo Eu coloco mamão e mate, eu tô na cabecinha Balança, balança a alção da pesadinha Eu disse tchau, 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 tchau E aí, galera do interior O nome é de Sul, Lago das Tegas E a galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber fora A galera do interior É foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber fora A galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber fora E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior É foda, bora tomar uma, bora beber fora E tem ser maluco A gente não tem besteira A gente chama na lesão Se tem forró, não tiver nada Tomei tu som E a galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber fora A galera do interior É foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora A galera do interior É foda, bora tomar uma, bora beber fora A galera do interior É foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora Mas o sucesso é Dizou Chupa, mãe Vamos botar pra descer, meu parceiro, é Dizou Bora, galera do Curralho Magna de fazer sonho aqui, ó E olha ela, olha ela, filha de papazinho, vem dançar na favela E olha ela, mesmo a janta sedução, vem da sua remota, vem curtir E olha ela, olha ela, filha de papazinho, vem dançar na favela E olha ela, mesmo a janta sedução, vem da sua remota, vem curtir Ela bate o rumo no paridão Ela bate o rumo no paridão Vai descendo, vai descendo até o chão Ela bate o rumo no paridão 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 E vai descendo, vai descendo até o chão E vai descendo até o chão, vem dançar na favela E olha ela, olha ela, filha de papazinho, vem dançar na favela E olha ela, mesmo a janta sedução, vem da sua remota, vem dançar na favela E olha ela, vem curtir E olha ela, olha ela, filha de papazinho, vem dançar na favela E olha ela, mesmo a janta sedução, vem da sua remota, vem curtir Ela bate o rumo no paridão Ela bate o rumo no paridão Ela bate o rumo no paridão E vai descendo, vai descendo até o chão Ela bate o rumo no paridão Ela bate o rumo no paridão Ela bate o rumo no paridão E vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida tem que ser assim É longe dela e ela de mim Eu não mereço querer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois faz ele chorar Dá de volta o seu amor pra mim Vá mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Vá mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Porque a vida tem que ser assim É longe dela e ela de mim Eu não mereço querer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois faz ele chorar Dá de volta o seu amor pra mim O que? A vida tem que ser assim É longe dela e ela de mim Eu não mereço querer assim Foi você Que ensinou meu coração a amar E mais depois faz ele chorar Dá de volta o seu amor pra mim Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu marco meu desejo E também marco o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E por roupa ser ponta Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto Eu vou dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E por roupa ser ponta Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto Eu vou dançar porra beijando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu tô desejando E também marco o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E por roupa ser ponta Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto Eu vou dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim E por roupa ser ponta Tem que ser raiz E a melhor coisa do mundo Eu garanto Eu vou dançar porra beijando Bora vai Grava tudo Vaguinho E buga nós Vai Porra beijando Tem que ser no interior A volta vai chamando E a poeira não é muito As vinda tudo doida Tudo querendo dançar O palio tão ligado E nós voltamos Eu vou dançar Ero, ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero, ero Respeito desmonteiro Ero, ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero, ero Respeito meu pizê Ero, ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero, ero Respeito desmonteiro Ero, ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero, ero Respeito desmonteiro O povo gosta do pizê Ero, ero Ero, ero Ero, ero Ero, ero Ero, ero Ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero Ero, ero Ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero Ero Respeito meu pizê Ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero Ero Respeito meu pizê Ero, ero O povo gosta do pizê Ero, ero Ero Respeito meu pizê É Uou Burralinha Barrocas vai Mais um é de som Mais um é de som É O que é piso Eu desliguei meu celular E vou pra maquijar Hoje é pá, vai diferenciar Eu tô com a minha cavalinha novinha do topi Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei meu celular E vou pra maquijar Hoje é pá, vai diferenciar Eu tô com a minha cavalinha novinha do topi Quando escutei o grito da xerife Cachorro, cachorro Era mulher pra do outro lado Correndo o peito todo Cachorro, cachorro Era mulher pra do outro lado Fazendo a ser laboroso Cachorro, cachorro Era mulher pra do outro lado Correndo o peito todo Cachorro, cachorro Era mulher pra do outro lado Correndo o peito todo Eu desliguei meu celular, me fiz uma paquejada Hoje é a barra, é diferenciada Eu tô com a minha cavalinha novinha, tô com o meu Eu desliguei meu celular, me fiz uma paquejada Hoje é a barra, é diferenciada Eu tô com a minha cavalinha novinha, tô com o meu Eu desliguei meu celular, me fiz uma paquejada Cachorro, cachorro, era mulher pra todo banho Correndo com ele, cachorro, cachorro Era mulher pra todo banho, correndo com ele, cachorro Era mulher pra todo banho, correndo com ele, cachorro Era mulher pra todo banho, correndo com ele, cachorro Mais um anilzô, mais um anilzô Se ele quer sucesso Fim de semana, tô na zoeira Vou ter uma mecânica pra fazer a vacância Tô lá em casa, tô na cozinha Me dá vontade de pegar Fim de semana, tô na zoeira Tô me levar gril, sonarização Tô lá em casa, tô na cozinha Me dá vontade de pegar Vamos apostar quem pega Vamos apostar quem pega Já tá soltindo, os cabem correndo atrás Pega galinha Pegar galinha, hoje vai ter piseira em casa Solta a batida de sol Segura o meu solinho, segura o meu solinho Fim de semana, tô na zoeira, tô com a galera pra fazer a vacaceira Tô lá em casa, tô na cozinha, me deu vontade de pegar uma galinha Fim de semana, tô com a zoeira, tô com a galera pra fazer a vacaceira Tô lá em casa, tô na cozinha, vou chamar meu parceiro Vamos aposta aqui, pega mais, a galinha já tá santo Vamos ver a viradinha, vamos ver a viradinha Vem que é sucesso, pega a galinha, pega a galinha A gente bate piseira em casa, tô com ela todinha Pega a galinha, pega a galinha A gente bate piseira em casa, tô com ela todinha Pega a galinha, pega a galinha A gente bate piseira em casa, tô com ela todinha Pega a galinha, pega a galinha A galera gosta do piseiro Mais um piseiro, mais um piseiro Música Chegou, 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 chegou o momento Olho de medo, olho de medo, deixa eu ver Olho de medo vai, olho de medo vai 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 Vem, vem, vem Chico, 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 chico um homem Olha o gemido, olha o gemido do chão bem Chega, 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 chega o nome, olha o gemido, olha o gemido, olha o gemido, olha o gemido Olha o gemido, olha o gemido Eu tenho o biscoito e eu tenho a bolacha Quando se encontra a gente se encaixa vai ralando o biscoito da bolacha Quando se encontra a gente se encaixa vai ralando o biscoito da bolacha Quando se encontra a gente se encaixa vai ralando o biscoito da bolacha Vai ralando o biscoito da bolacha vai ralando a gente se encaixa Eu tenho o biscoito e eu tenho a bolacha Eu tenho o biscoito e ela tem uma boneca Quando se encontra a gente se encaixa vai ralando o biscoito da bolacha Quando se encontra a gente se encaixa vai ralando o biscoito da bolacha Eu tenho o biscoito da bolacha Chega o biscoito da bolacha Na raladinha o trem, 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 trem Na raladinha o trem, 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 trem Na raladinha o trem, 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 trem Forrozões quentes, o índio de barê Na raladinha o trem, 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 trem Na raladinha o trem, 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 trem Forrozões quentes, o índio de barê Olha quem chega pra cá, vem e pisar O forro só esquenta tá botando pra adorar Cheio no capo, venha pisar O forro só esquenta tá botando Na raladinha Na raladinha Na raladinha O forro só esquenta Do índio diferente Na raladinha Na raladinha Do índio diferente Na raladinha Na raladinha O forro só esquenta Do índio diferente Na raladinha Na raladinha Na raladinha O forro só esquenta Do índio diferente O forro só esquenta O forro só esquenta tá botando pra adorar Cheio no capo, venha pisar O forro só esquenta tá botando Na raladinha Na raladinha O forro só esquenta Do índio diferente 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 Do índio diferente O forro só esquenta Atenção, 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 atenção Atenção, atenção, atenção Versão! O forro só chegou Oh, oh, oh A galera agitou Oh, oh, oh Vive comigo Eu venho dos atos A raladinha Na roda, menininha Que ela vai dançar 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 E ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar E ela vai dançar E ela vai dançar Ela vai dançar E ela vai dançar E ela vai dançar Ela vai dançar E 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 ela vai dançar Ajeita tudo, ajeita a praça Tem a copinha que eu sou dançado Edilson toca que a mulher vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar E ela vai descer Ela vai descer E ela vai descer E ela vai subir 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 Edilson Lago Mostra pra quem tu vê Edilson, 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 Edilson Ela vai subir Ela vai subir Eu disse ó, ó, qual que é uma ela faz? Ó, ó, ó Mas ela vai descer Ela vai descer Ela vai descer E ela vai descer Ela vai descer Ela vai subir Ela vai subir Ela vai sumir, ela vai sumir Edson Lagos, isso é formando O sapatinho, o sapatinho Ei, bizarinha da conta do seis, sim Mas a gente não sou Edson Lagos Ei, bagaceira da conta do seis Vem que é sucesso, vem que é sucesso E essa dança lá em Cuba Já virou uma loucura Ela veio pra vingar Sem tescura e sem censura Não é chuchu, tchá, tchá É a dançinha do flu, vai fazer As novinha na censura Vem descer, ninguém segura Ela veio pra vingar Sem tescura e sem censura Não é chuchu, tchá, tchá Rosgueta faz o cura E cura, 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 cura O sapatinho E essa dança lá em Cuba Já virou uma censura Ela veio pra vingar Sem tescura e sem censura Não bate o chuchacha, mas não esqueça faz o cura Fura, 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 fura 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 Vai pra sonarização Quando eu ficar rico eu vou botar um pita-rista Bota um pita-recha Se botar um pita-recha Quando eu ficar rico eu vou botar um pita-rista Quando eu ficar rico eu vou botar eles Então tem manque, nope, nope! O Tengo Lengo, Tengo Lengo, Tengo Lengo O Tengo Lengo, 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 Tengo Tchê, 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 tchê Isso aqui vai até as quatro da manhã E quando eu cheguei na balada Dediquei cara com a novinha Decote exclusivo e com a saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O G que ela rebola, faz qualquer homem doida bem Rapeta arrebitada, rapeta arrebitada Mas tipo um gostoso e novinha de jarar Rapeta arrebitada, rapeta arrebitada Do G que ela rebola E eu disse desce, desce, desce Na frente do paredão Sobe, 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 sobe No sol e do lambatão Desce, 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 desce Na frente do paredão Sobe, 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 sobe No sol e do lambatão E quando eu cheguei na balada Dediquei cara com a novinha Decote exclusivo e com a saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O G que ela rebola, faz qualquer homem doida Rapeta arrebitada, rapeta arrebitada Mas tipo um gostoso e novinha de jarar Rapeta arrebitada, rapeta arrebitada Do G que ela rebola E eu disse desce, desce, desce Na frente do paredão Sobe, 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 sobe No sol e do lambatão Desce, 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 desce Na frente do paredão Sobe, 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 sobe No sol e do lambatão Música 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 Já liguei meu paredão, coloquei o lambadão As meninas tudo doida vem descendo até o chão Já liguei meu paredão, coloquei o lambadão As meninas tudo doida vem descendo até o chão Desce, desce, desce até o chão Desce e inovinha ao sol do lambadão Já liguei meu paredão, coloquei o lampadão As meninas, tudo, tudo, tá vendecendo até o chão Já liguei meu paredão, coloquei o lampadão As meninas, tudo, tudo, tá vendecendo até o chão Desce, desce, desce até o chão 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 Desce, desce, deixa eu ver no chão Desce, desce, deixa eu ver no chão O Boque e o Lampadão As meninas tudo coita Vem descendo até o chão Já liguei meu paredão Quando ouvir o lampadão As meninas tudo tudo Tá bem descendo até o chão Desce, desce, desce até o chão Desce aí, dovinha, o som do lampadão Desce, desce, desce até o chão Desce aí, dovinha, o som do lampadão Desce, desce, desce até o chão Desce aí, dovinha, o som do lampadão Desce, desce, desce até o chão Desce aí, dovinha, o som do lampadão E assim é essa menina Ninguém faz igual Ela aprendeu como ser espinurada no tal E assim é essa menina Ninguém faz igual Ela aprendeu como ser espinurada no tal E cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vamos lá em cima E cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vamos lá em cima E cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vamos lá em cima E cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vamos lá em cima E eu disse, mostra o monsequão Pra todo mundo ver Ela subiu no pé de manga Só para aprender E eu disse, mostra o monsequão Pra todo mundo ver Ela subiu no pé de manga Só para aprender De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vamos lá em cima Segura pro parceiro, alto É estourado, viu? Uh! É estourado, viu? É estourado, viu? É estourado, viu? É estourado, viu? Só porque eu falei, vai e a mim Era de um bobo aqui de mim Só porque eu falei, vai e a mim Era de um bobo aqui de mim Do namorado uma mulher me simbobata Do namorado uma mulher me simbobata Ela disse se eu trair que ela me mata Ela disse se eu trair que ela me mata O namorado uma mulher fez se bofata Ela disse se eu trair que ela me mata Só porque eu falei, vai e as mim Ela pegou um patão pra mim só porque eu falei, vai e as mim Ela jogou um patão pra mim só porque eu falei, vai e as mim Ela pegou um patão pra mim só porque eu falei, vai e as mim Ela jogou um patão pra mim só porque eu falei, vai e as mim Ela jogou um patão pra mim só porque eu falei, vai e as mim O namorado uma mulher fez se bofata O namorado uma mulher fez se bofata Ela disse se eu trair que ela me mata Ela disse se eu trair que ela me mata Prefeito Jair, Viu de Barrocas 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 Viu de Barrocas Prefeito Jair, Viu de Barrocas Prefeito Jair, Viu de Barrocas Viu de Barrocas Prefeito Jair, Viu de Barrocas 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 Viu de Barrocas